E já nessa madrugada, uma ocorrência que teve um desdobramento um pouco diferente. A polícia conseguiu localizar, através de imagens de segurança, um homem que havia furtado diversos materiais. Ele foi localizado pela polícia e aí, no transcorrer da ocorrência, no registro da ocorrência, esse homem acusado de furto disse que trocou tudo o que havia furtado em um ponto de tráfico de drogas aqui na cidade. Chegando nesse local, a polícia conseguiu encontrar os produtos que haviam sido furtados lá com o traficante, além de fazer a apreensão de drogas e a prisão do traficante, que vai responder por tráfico de drogas e receptação. Olha aí mais detalhes desta ocorrência registrada hoje aqui em Paraíso. Nesta data, a polícia militar, em rastreamento, com furto ocorrido na madrugada, recebeu informações de que todo o material havia se trocado em uma determinada residência. Nos locais local, nós conseguimos lograr êxito em recuperar todos os materiais e também tivemos a apreensão de várias drogas, vários materiais envolvidos ao tráfico, também com a prisão dos autores. Eles foram presos, encaminhados para a delegacia, para o presídio da cidade e vão responder pelos crimes, cada um por seu crime e o traficante acabou sendo preso a droga apreendida e vai responder também por receptação, que a gente sabe que é uma prática muito comum. Muitas pessoas furtam, roubam para sustentar o vício. Vão num ponto de tráfico, que é popularmente conhecido como biqueira, trocam o produto do furto por drogas. Dessa vez, deu ruim para todo mundo aí. A polícia localizou o autor do furto também, as pessoas acusadas de tráfico, todo mundo detido e levado para o presídio aqui de São Sebastião do Paraíso.